Safe? Tudo safe? Olha, aparentemente, tudo safe, gente. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Gira. Oi, ei, ei. Não, 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 não. Caiu cinco minutos e você é baixado. Foi um pixel, chat. É mentira, mano. Quer ver que vai cair um negócio que eu vou ter que gastar dinheiro? Quer ver? Não, eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu sabia! Eu sabia, velho. Eu sabia! Eu sabia! Meu Deus, velho. Por quê? Hablas inglêsito? Inglêsito? Não, não. Não hablas nada? Ablas portuñol. Portunhol hablas. Portuñol, sim. Pero no espanholito. No, no. Inglês, no. Não, this is little. Latin. Ah, sim, com certeza. Alemãocito, no? Entendi. Não, 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 com certeza. Pode falar no touch. Então tá bom. Então beleza. Touch. Você sabe como é que eu falo no nome? Touch. Em inglês é touch. Em inglês é touch. Eu sou uma tela de touch screen. Eu sou um touch. Ah, você tem que tomar cuidado, né? Eu em francês sou o touché? Em francês eu sou o touché. Pior que faz sentido. Deve ser mesmo, né? Deve ser mesmo. Obrigado por me ajudar nos momentos tristes. E uma cachaçinha não faz, né, chat? Ô, tamo junto. Obrigado, Alisson. Tamo junto, cara. Obrigado. Eu não li tudo. Obrigado por me ajudar nos momentos tristes. Isso é f***. Valeu, tosco. De nada. De nada aí. Tamo junto. Óbvio, né? Que não seria pra mim, né? Óbvio. E a minha namorada que fica dizendo que eu sou criança, que parece que eu sou da quinta série, que eu não sei resolver nada como adulto, e eu peguei e disse pra ela que era a influência do Alex. E ela perguntou que é Alex. Eu até hoje eu não entendo essa do Alex, chat. Eu não entendo o que é o Alex, chat. Quem é o Alex, mano? Alguém pode, por favor, explicar o Alex? Alguém me explica aí, eu também quero saber. Não, eu aceito. Pode me explicar. Cara, não vai ser banido. O Alex que cola a tua bunda com durex. E falou Alex, tô espiroso. E por que que alguém colaria a minha bunda com durex, chat? Pra quê, mano? Qual é a vantagem? Alex espiroso. De colar a bunda com durex, mano? Não faz sentido, mano. Venha tosh, venha tosh, venha tosh, venha toshiros, toshiros. Espera. No more toshco pra vocês, chat. No more. Sem toshco mais pra vocês. Vocês não se comportam. E olha lá, o tosh tá com cara de bobão. Caraca, o tosh tá com boa cara de bobão, velho. Calma. Tosh, pelo amor de Deus, irmão. Remova essa cara de bobão aí. Oh, alô. Aê. Tosh tá com paralisia facial, mano. Tá maluco? Tirei print daquela cara. Eu tava com a cara assim, ó. Faltava tá babando, né? Se a gente vai babando, ia ser perfeito. Cozzi, se meu beijo fosse o Wi-Fi, tu pedia ou roubava? Peraí, 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 peraí. Cozzi, se meu beijo fosse o Wi-Fi, tu pedia ou roubava? Eu ficava usando 4G mesmo. Missão falada. Vamos sair na próxima vez. Meu God's Day é bom, pega em todos os lugares. Ah, c***a o cara dando fora. Não, pô, é brincadeira. O chat sabe, eu falo dessas coisas de brincadeira. Quer dizer, tipo assim, é verdade, eu tô realmente te dando um fora, mas é de piada. Não é de... Não é pra ser maldoso. Ou talvez seja. Saudade da voz linda. É que minha voz não tá 100%, né, Maria? Mas é porque eu tô um pouquinho doente ainda, tá? Mas é tão doente tranquilinho. Tôzinho Fusca. Eu tô parecendo um Fusquinha. Um Fusquinha que não pega no trângulo, né? Que fica... Eu tô igual um Fusquinha mesmo. Três, dois, um. Ah, e a Iris que vai pagar, tá? Seja lá o que for, a Iris que vai pagar. Vai, paguei a Iris. Vai. Não. Foi convidada pra isso? Não, meu Deus. É. Dos males, não foi tão ruim, né? Vamos lá, né? Nossa, mas vai dar um vídeo no YouTube tão ruim, hein? Meu Deus. Ô, chat, vídeo no YouTube vai ficar mó estranho depois, chat. Nossa, tá até doendo meus olhos de me ver, velho. Tá doendo os olhos. Quanto tempo tem que ficar mais assim? Mais três minutos, tá bom. Bem, vamos espichado mesmo, né? Não, não, não. Não, 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 não. A Iris é a pessoa que ri de peido. Ela ri de peido, chat. Em 2022, a Iris ri de peido, é isso. Mas é que a Iris se acordou com o próprio Pum. Peraí, eu desconfigurei toda a minha live. Aí. Nossa, agora eu tô me sentindo gordão. Meu Deus, eu tô me sentindo gord... Tá certo isso. Pera. Tá certo. Eu sou muito obeso, chat. Meu Deus, eu tô me sentindo muito feio agora. Credo, velho. O que aconteceu? Eu me acostumei comigo espichado. O mundo é triste e infeliz, velho. Escondeu meu último orb, Dante. Meu Deus. Não, não sei. Eu não sei que era os meus também. Acho que acabou os orbs no mapa. Boa. Eu virei. Não virei. Eu não virei. Não. Meu Deus. O que? Empatou, velho. Meu Deus, empatou bonitinho. Por que a vitória foi pra ti? Ah, o jogo está roubando para o Dante, chat. Porque ele é roxo. Alguém pode me salvar, por favor? Eu sou jovem demais para estar aqui, velho. Valeu, feliz. Ah, não. Olha o Thomas. Salvaram o Thomas. Pensem bem no que vocês estão fazendo. Vocês salvaram o Thomas e não salvaram o eu. Pelo amor de Deus, quem é que tá aqui? Bota a mão no buraco aí, Lira. Bota a mão no buraco aí, me tira daqui, velho. Pelo amor de Deus. Bota a mão no buraco. Bota a mão no buraco. Bota a mão na consciência e tira a mão do buraco. Não, cara. Tozi, me carrega. Eu tô sem skate. Tá sem skate? Parada. Eu tô parada. Ai, o que que aconteceu? Pronto. Meu Deus do céu. Eu não sei por que isso tá acontecendo assim. O que que tá rolando? Tozi, o que você tá fazendo? Por que que você tá indo pra longe de mim e você não consegue ficar perto? O que que tá acontecendo? Socorro. Por que que tu tá indo pra dentro da parede? O que que aconteceu? Eu atravessei a parede. Tozi, socorro. O que que tá acontecendo? Tozi, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu não tô pensando nada. Eu juro que eu tô pensando nada. Mano, a minha tela tá um caos. Nossa senhora. Socorro. Eu vou te usar pra destruir a cidade. Socorro. Eu entrei no chão. Eu entrei no chão. Soltei. Tozi, eu entrei no chão. Não, por que que você me soltou logo quando eu entrei no chão? Tu tá dentro do chão? Agora eu vou cair pra sempre. Tu tá dentro do chão? Tu tá caindo pra sempre? Adeus. Boa viagem para a backrooms. A mulher gastou mil dólares. Ela gastou mil dólares pra trocar o óleo e pra encher os pneus. O cara falou que era mil dólares porque o ar era premium. Ar premium, chat. H2O premium. É isso. O vento premium. O que é isso? H2O não. Não. Ai, desculpa. O2, O2. O2 não. É só O. Vocês entenderam, vocês entenderam. Eu matei um homem. Você, eu comi estrogonofe com feijão. Eu vou ser preso? Eu como estrogonofe com feijão. Eu como feijão com espaguete. Feijão é mó bom, velho. Feijão é mó bom, velho. Qual foi, velho? Feijão é muito bom, cara. Feijão é bom com tudo. Eu como feijão no pão, mano. Eu, às vezes, tinha uma época que eu pegava, tipo, sei lá, massa gelada, tá ligado? Sobrou massa. No dia seguinte, botava massa gelada com o feijão gelado no pão e comia. Bonzão, mano. Por favor, chat. Não, não. Massa com feijão é top, velho. Não vem querer me julgar, não. Roleta de ontem? Que baré ontem? Nem teve live ontem, rapaz. Roleta. Ô, vocês têm certeza, chat? Vocês têm certeza? Eu acho que não, mano. Eu acho que vocês estão me miguezando, mano. Deixa eu ter certeza. Deixa eu dar uma olhada no final da última live. Acho que vocês estão me miguezando, chat. Tenho quase certeza que eu girei, velho. Talvez já tenha mudado, tá bom? Talvez já estejamos lá. Ah, é, touch do passado? Suave, suave. Eu passo a roleta na próxima live daí. Eu pago a roleta na próxima, tá bom? Valeu demais. A vida, ela é injusta, chat. A vida é triste, mano. Ela é triste e injusta. Injusta e triste, mano. A vida não é legal. Não é maneiro. Essa é desgraça. Não! A minha torneira, a minha torneira. Eu preciso comprar uma torneira e é o preço da torneira. Bora dormir que te dando tudo errado. Tá dando tudo errado mesmo, chat. Tá dando tudo errado mesmo, velho. Inclusive, você gosta de um creminho gostoso? Eu gosto. Que papo é esse aí, meu irmão? Quer sair na porrada, amigo? Quer sair no soco? Vou dar uma porrada nesse rapaz agora, chat. A gente vai sair na porrada agora. Eu vou pegar esse pedaço de pau aqui, meu amigo. Agora pode vir, Kent. E agora? Chinkwink, dá o fora. Isso não é seu. Deixa o creminho. Não toque no meu creminho, cara. O creminho voa. Ele virou o creminho, chat. Ele fusionou com o creminho. Ai, meu Deus do céu! O cara virou o super teletubbies creminho desgraçado. Não, meu Deus do céu! O que é isso, velho? Vai sair no soco? Não vou mais, não? Não vou, não. Deixa quieto, chat. Bobagem. Não, a violência nunca foi o caminho. Ele tá atrás de mim. Ah, meu Deus do céu! Ele é muito rápido! Nossa senhora, o cara é a montanha. Vocês estão pedindo muito pra eu jogar o da Backrooms, né? Eu fui falar com o Smoothie. Olha como o Smoothie é tonto, chat. Eu vou te entregar o Smoothie. Olha o que o Smoothie me manda, chat. Em pleno 2022, época de Copa. Ano da Calvície. Ano do Elon. Elon Musk. Conheço o Elon Musk. Tá construindo um foguete aí, pai. E você gastando bobux em revive de Roblox. Eu mereço esse moleque, velho. Eu mereço esse moleque. Eu fui falar com ele aqui, ó. Ô, Smoothie, já jogou o da Backrooms? Aí o Smoothie. Qual deles? Aí eu. Do Roblox. Sim, sim. Mas qual o jogo da Backrooms? Smoothie. O nome do jogo é da Backrooms. Dele. Ah, entendi. É que eu entendi o jogo da Backrooms. O jogo tem uma... A conversa de idiota, velho. Ai, que moleque. Essa é a entrada do centro secreto. Tá trancada. Eu preciso encontrar uma maneira de abrir. Lá vou eu procurar um cano de novo. O jogo do cano. E agora? Eu entrei na Backrooms? Não! Eu caí na Backrooms! Não! Não, velho. Ah, vou ter que sair e voltar. Se eu andar reto aqui, eu caio no limbo. Aqui eu... Não vou cair no limbo. Não vou cair. Me recuso a cair no limbo. Calma. É pra cá? Eu odeio esse jogo. Eu odeio ele, velho. Eu odeio esse jogo. Como é que vai? Ah, isso que eu queria. Eu queria saber como é que vai. Meu Deus, eu tô correndo, coçando a bunda. Sai daqui. Como? Não! Agora, confinamente, eu tenho um jogo pra me fazer feliz. Que graças a Deus. Ah, se levantou, que dura... Tu não vem, é... Não, não... Ai, cara. Receba. Muito bom, velho. Já adorei, já... Então, assim, você vai relevar o seu... Você vai revelar a sua rosca? Não, não. O seu rosto. Nossa, o quê? A rosca não, mano. O rosto eu já... Eu já... Eu já revelo ele. A rosca? Não, não. Não tenho isso aí. Eu nem tenho uma rosca. Eu não tenho rosca, mano. Meio que eu não sou muito chegado. O rosto, eu já mostro ele todos os dias aqui. Mas esse negócio que tu tá pedindo aí... Eu não tenho, não. Não tenho. Nem curto, pra ser sincero. Não é meu tipo. Dublar a Ania? Nossa, mano. Não tenho força. Eu não consigo imitar a mulher. Eu real não consigo imitar a mulher. Eu não consigo imaginar a minha voz ficando feminina. Eu consigo imaginar eu fazendo uma voz bem homossexual, mas não feminina, tá ligado? Não feminina. Fala aí, alguém lembra de um personagem feminino que tem uma frase de impacto assim? Amarim, tá ligado? Amarim, deixa eu ver. Cara, vai ser uma merda. Vai ser um lixo. Vai ser um lixo, chat. Então, o protagonista é o neto do diretor da academia. Então, o protagonista é o neto do... Não sai, feminino. Não sai, feminino. Nem um pouquinho. O protagonista é o neto do diretor da academia. E é... O protagonista é o neto do diretor da academia. Não sai, feminino. Nem um pouquinho. Não sai, feminino. Sai estranhíssimo. Eu não sei fazer voz feminina. Nossa, igualzinho. Vocês são mentirosos, hein, chat? Nossa senhora. Vocês mentem que nem sentem, né, velho? Alô, casa dos Briars? E aí, mano? Tudo bem? Meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer essa voz. Fica tranquilo. Eu ainda tô no emprego. Não consigo nem, mas nem de perto. Nem de perto. Impossível. É que eu não sei como é que afina a voz, cara. Eu não sei afinar a voz. Eu não sei fazer... Não sei lá, falando como se eu fosse uma menina. Eu não sei falar como se fosse uma menina. Muito mais fácil. Repetidamente, é um exercício. Fala mini 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 Não dá. Não tem essa habilidade, Chate.